No tocante à fala do Lula, que gerou esse mal-estar aí no mercado, despencou aí a Bolsa, disparou o dólar, o Real desvalorizou, o Lula falou um monte de bobagem. A gente tem que ver que o cuidado com a incidência fiscal é fundamental, porque lá na frente vai fazer efeito na vida do cidadão comum. Mas há um outro ponto, além da fala do Lula, quando ele passa a despreocupação, faz pouco caso do controle fiscal, a meu ver, um ponto que também mexeu com o mercado foi o anúncio da inclusão do nome do ex-ministro da Fazenda, o Guido Mantegra. O Guido Mantegra ficou conhecido no mundo todo como o ministro das pedaladas. Você não pode dizer, ah, a Dilma foi um golpe, caçar a Dilma por conta das pedaladas, pedalada todo o governo deu, é verdade, é verdade. Mas a pedalada foi um erro fiscal cometido pelo ministro da Fazenda do governo Dilma, ponto. É tanto que o Guido Mantegra ficou inelegível por cinco anos. E agora o PT força a entrada do Guido Mantegra na equipe de transição, pegou muito mal, repercutiu muito forte. Hoje à tarde, o Guido Mantegra passou um bom tempo na Globo News, dizendo que não vai fazer parte do governo, que ele está lá só na transição. Quer dizer, a repercussão foi terrível. O próprio Lula, ele se antecipou, né, e já interveio na pressão que dirigentes do PT têm feito. O pessoal do PT, o PT tradicional, tem se queixado da falta de informações e tem pedido mais espaço na transição dos governos. Isso é um erro. O Brasil deu uma segunda chance ao Lula por acreditar que o Lula pode resgatar questões importantes, como o meio ambiente, como a questão das minorias, o resgate das ações sociais. Mas o Brasil deu uma chance dizendo ao Lula, não vai cometer aqueles mesmos erros lá, mensalão, petrolão, com essa turma do PT que a gente não aguenta mais, né? Está aí o Jair Bolsonaro, que não é essa Coca-Cola toda, é um desastre do Jair Bolsonaro, mas quase ganha a eleição. Por quê? Por conta do histórico aí do PT. Então precisa ter essa clareza. Quer fazer um governo sério, um governo plural, se anuncia na equipe. Peço Arida, André Lara Rezende, que são os pais do Plano Real. Aí depois da boa repercussão, vem com Guido Mantegra, passa-me o favor.